Aguenta, então some, peça o que me consome Não subtraia, então some, vou alto igual drone Não pare, não seja cone, só repare e acione Boa noite, William Bonny, floreza Chama dois MCs pra cair no band, o que vocês querem ver? Sangue! Chama dois MCs pra cair no band, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou! Aham, aham, yeah Aham, aham, yeah, yeah Vou fazendo esse cristal pra te partir pela metade Na batalha cê não tem sagacidade É o PL, nem você botando o J no começo Você sai da gaiola, não consegue liberdade Mas é muito clichê cê falar PJL Cê sabe né meu mano, que na rima eu sou PL Cê falou que vai me partir, meu mano isso é rima Hoje cê fica na linha de chegada, não deu uma partida Sinceramente cê é mais um PJL É clichê porque é algo comum, todo mundo tem um mano preso Aê, a sua mente nunca chega Todo mundo tem um mano preso, eu falo o PJL Só que você é ruim como MC, preferia o PHL Só que você é chato, trocadilho, esforçado, nunca faz nada diferente PL, repele Sinceramente eu faço depois, prefiro o PHL Eu ganhei dos dois, aí Ah, cê nunca consegue fazer E se o assunto é rimulho vai te bater Tá ligado né meu mano, que agora cê deu falha Cê ganhou dos dois, mas não esquece, não acabou a batalha Olha só como eu tô te contando com o flow navalha Tô te ganhando meu mano, agora cê tá falha Sinceramente você é pusão, faz improvisação A batalha acabou sim, fui campeão, a folha saiu na minha mão Aê, vá pro reto, faça a improvisação É que o seu vídeo é editado, te ganhei na última edição A batalha acabou meu mano, pode pá que a mente em braça Dá bolinha pro Lildred, já pode gerar o pacata Tá ligado né meu mano, isso que coincide Vai tomar no seu cu, quem decide é pra terra É você que decide Vai barulho pra batalha Quem começou foi Lildred Depois PL Barulho pro Lildred, quem gostou da rima do mano aqui Porra, aquela comeu rapaziada Ou não né, ou foda-se Barulho pra rima do Lildred Ouuuu Quem gostou da rima do PJL faz barulho PL faz barulho Ouuuu Repetindo e confirmando Lildred Ouuuu PL Ouuuu PL PL, primeiro PL volta Passa que paulista Solta Aquela Spin da violão shit Vai 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 gerar energia rapaziada Bem geral Bem geral Ouuuu 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 Faça um filme todo dia, cada dia, umas instantes O que vocês querem ver? Sangue Aí não é por nada não, tô com fome nesse instante Mas o que vocês querem ver? Sangue Ouuuu 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 Asa negra corvo tipo Itachi Tipitachi, tá ligado, o bicho a rima é louca, você não é Itachi, tava no Gujutsu, você é o Aoba Ae, nada a ver mano, cê não faz a rima à toa Eu sou a oba, cê que nunca manda rima boa Ae, vai ser o poder que cê vem na garoa Só que pode ter essa chuva, eu sou o demônio da garoa É demônio da garoa, pode pá que eu faço frio Cê tá ligado mano, pode pá pra deduzir Cê tá ligado mano, que no freestyle cê se esconde É demônio da garoa e cê perdeu o trem das onze Rússio no Açote, não perdi o trem das onze, sou o expresso da meia noite Rússio no Açote, não perdi o trem das onze, sou o expresso da meia noite Rússio na meia noite, foi o expresso da meia noite É o expresso da meia noite A caramba, caramba, o filha da puta A caramba, o filha da puta, a caramba, a filha da puta, o mesmo dia Ação, o mesmo, a velho começou, o jogo terminou Quem gostou das rimas de pele, faz barulho Viu o drag Terceiro Se o pé ele estivesse ganhando Beleza, mas solta essa porra A gente tá todo agressivo Mano Geral, geral, geral Geral, geral, geral Geral, 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 família Tá bom, foando Tem geral Uou, 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 uou Peraí, caralho Uou, uou, uou A galera é de M30, não se liga agora O que vocês querem ver? Sangue Eu errei, e daí? Mas o bagulho é o bang O que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou Isso aqui eu faço freestyle, meu mano Isso aqui eu faço freestyle, meu mano Isso aqui é a borda Cê fala até de 10 das 11 Só rimar por plataforma Cê tá ligado que eu sou freestyleiro Te mato não só na vitória Mas o trem bala é passageiro O trem bala é passageiro Só que eu já sou constante Cê vai perceber que de rima Cê é iniciante, uou Por isso que cê nunca pega no gatilho Eu não rimo em plataforma Eu não sou trim É claro que eu sou iniciante Pode pá que eu faço free Sabe, né, meu mano O que eu faço pra evoluir Só que eu sou iniciante, mano Esse é o ofício Cada dia que eu durmo e acordo É um novo início Cada dia que acorda Você é um novo início Eu sou o início do seu fim É um passo do precipício Cê não vai no free Hoje na batalha é certo Que cê vai cair Só que eu acordo, meu mano Ao passo do precipício Pro garona de Ipanema Eu sou Tom Jobim e Vinícius Cê não pega Meu mano, arre meu ofício Cê não sabe fazer isso Cê fala que é difícil Sinceramente, não é difícil Mas não é praia Mesmo sendo garota de Ipanema O rap não é sua praia Tipo O rap não é seu braço Cê vai tentar comigo Eu dobro o seu espaço O rap não é minha praia É o homem dele O repertório Eu sou o Charlie Brown O rap não é meu escritório O rap não é minha praia O rap não é minha praia O rap não é minha praia Cê sabe que só os outros Sabem o que você prega Aí, vai se fuder A rima é improvisada Só que essa rima O RK mandou pra mim Na semana retrasada Você tava presente Traz as decoradas Que do mesmo jeito Cê não ganha nada Cê tá ligado, mano Que eu faço o improvisado Já matou, já matou Foi quatro Foi quatro Eu comecei Ah, tá Ele foi quatro Rapaziada Foi tudo que começou Foi tudo que começou Ele terminou PL começa E o terminou Quem gostou Faz barulho com a PL E o Dred Confirmando PL E o Dred PL Aí, estia